Olá, pessoal! Muito obrigado por estar aqui. Eu sou o professor Ivan e esse é o nosso podcast em inglês para brasileiros, o podcast mais delicinha da internet toda para você aprender inglês. Muito bem, você chegou aqui porque você viu a palavra TikTok e aí você falou assim, nossa, o teacher está falando de TikTok, lá vou eu, né? Que bom que você vai vir comigo. Come with me. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre será que dá para aprender inglês usando mídias sociais como, por exemplo, os vídeos curtinhos do TikTok. Bom, então, logo após a vinheta a gente vai falar um pouquinho disso. Thank you so much. Let's go! All right! É isso aí, meu povo. Você deve usar aí sua mídia social e você, com certeza, se você me achou, é porque você achou um monte de gente que fala, ensina inglês nesse mundão todo. E parabéns! Se você é uma dessas pessoas que ensina, gente, ensinar é uma delícia, né? Eu adoro ensinar, né? Tanto é que o nosso podcast, o inglês para brasileiros, ele não é monetizado, né? A gente faz o podcast porque gosta de divulgar conteúdo, né? E aí, logicamente, né? A The Flash School nos patrocina, né? Então, se você quer ajudar o podcast, primeiro, acesse o nosso site, theflashschool.com, ok? Veja lá os conteúdos do nosso site, o blog, as postagens, conheça bastante sobre a nossa escola, veja nossos cursos, inclusive, que estão lá em vídeo. E venha ser nosso aluno. Então, é isso aí. Vem ser aluno The Flash. Então, você que já conhece, já está acostumado, né? Só não sei por que você ainda não veio ainda estudar com a gente. Mas, se você está ouvindo aí pela primeira vez ou me assistindo, olhando olho no olho, ouvidinho no ouvidinho aqui, você, então, vai vir uma hora estudar inglês com a gente, tá bom? Eu espero muito ter vaga, ter horário para conseguir encaixar você dentro da minha agenda, tá bom? E vocês de fora do Brasil, hein? Então, a gente tem alunos aí fora do Brasil, os brasileiros, pelo mundão todo, vêm fazer inglês com a gente. Sai muito mais barato, você sabe disso, né? E aprende rápido porque você sabe que eu te entendo, né? Você fala assim, ô, teacher, lá na minha terra a gente fala assim, assim, assado, e aqui, como é que eu vou falar isso aqui em Miami? E aí, beleza, eu te entendo, né? Se eu for perguntar para um gringo, hey, how do you say mandioca? Talvez ele não entenda nada do que você falou, exceto o que realmente está em inglês, tá bom? Então, incentivo dado, bora lá, então, falar um pouquinho sobre TikTok, tá? Onde surgiu esse assunto de querer vir falar disso para vocês? Talvez você veio porque você ouviu, assistiu o outro episódio nosso falando sobre palavras com es, no inglês. Se não viu, vai lá assistir esse episódio, você vai gostar bastante, escuta lá. Então, foi por quê? Logicamente, eu querendo criar conteúdo para vocês, querendo fazer coisas legais e falar um pouquinho sobre esse universo todo do inglês, que é tão gostoso e legal, né? Eu falei assim, será que TikTok é um caminho para nós? Será que a gente deveria investir tempo gravando conteúdo para a galera? E aí, se você acha que isso é interessante, comenta, tá bom? Você sabe que você pode comentar, especialmente quem usa Spotify, clica aí e comenta para a gente. Ou então, entra lá no TheFlashSchool.com e manda mensagem, eu leio uma por uma, tá bom? Então, manda lá ou clica lá no WhatsApp para falar com a gente. Tem aqui na descrição também, tá bom? Então, você pode ver. E aí, comecei a ver lá. Pô, legal, tem vários tipos de vídeo. Tem a galera que clica lá. Qual a diferença entre a palavra feature e future? E aí, são vídeos curtinhos que ensinam aquilo. Ah, é make a mistake ou do a mistake? Ela ensina, ah não, é make a mistake, né? Tá, beleza. Ah, o outro, ah, é you. Como é que eu falo? É you have, she has. Aí, tá ensinando gramática. Outro tá ensinando vocabulário. Outro tá ensinando erros comuns em inglês. E com várias metodologias diferentes, né? E aí, vem a pergunta. Teacher, e aí, você vai gravar? Não sei. Talvez, se vocês quiserem, eu grave pra vocês. Tá bom? A gente tem algum conteúdo que a gente deixou pronto aí. A gente tá vendo se a gente vai colocar ou não pra vocês. Ou talvez, quando vocês estiverem ouvindo, você fala Teacher, eu já vi seu TikTok. Ah, que legal. Que bom que você viu, então, se esse for o caso. Então, se você é do futuro e voltou pro passado e quer me contar, entra lá e comenta. Tá bom? Agora deu um nó no cérebro, né? Oh my God! É isso aí. Bom, gente, aí eu analisei. E aí, a gente estudou. Pedagogia, letras, no meu caso, neurolinguística, programação neurolinguística, que é uma coisa que eu gosto muito, que é o que me ajuda a ensinar vocês de maneira memorável, né? Especialmente nas aulas, durante as aulas, né? Seja presencial ou online. E aí, eu falei assim, gente, Como que isso aqui faz sentido, tá? E aí, se você gostou do tópico, eu acho que é interessante você me ouvir até o final, tá bom? Lembra, eu sempre falo, não gaste tempo com coisas que não são interessantes. Mas se você gostou até aqui, eu acho que você deveria ficar até o final, tá bom? Então, vem comigo. Vem comigo que a gente vai fazer algo junto, tá bom? Vai ser bem legal. Então, olha só. Qual que é uma das situações que eu vejo? E, gente, tem hora que não existe resposta certa ou errada, tá bom? Se você é teacher também e me escuta, então você tem a sua opinião, compartilha comigo. Vamos ver o que o pessoal pensa disso tudo, né? E aí, eu falei, poxa, que interessante, né? Na realidade, você tem um grande conteúdo, muito conteúdo, picado, certo? E aí, você tem, como eu falei pra vocês, você tem aqui, a pessoa fala assim, ó, eu vou falar a frase em azul, você fala que tá em vermelho e tal. Tem, ó, cinco perguntas em 60 segundos e não sei o que e tal. Eu tô aqui com a tela até aberta aqui, vendo algumas coisas, né? Gente, tem muita coisa, muita coisa, né? Só que é tudo picado, tá bom? E aí, existe o seguinte, nós estamos numa geração, e aí você há de concordar comigo, em que a gente consome muita coisa picada. Se você é amante de livros, if you love books, congratulations, ok? Parabéns, continue lendo seus livros, tá? Eu queria ler mais, né? É uma coisa que eu gostaria muito de ter mais tempo pra ler mais livros, né? Mas o que acontece? A gente consome muita coisa picada. Você vê a notícia, você vê ela resumida numa foto. Talvez você clique na legenda. Aí lá na legenda diz, leia o post completo aqui. Talvez você clique no site. Talvez você acesse pra conseguir ler o conteúdo completo. Muito provavelmente não. Porque a gente quer consumir, né? Seja conscientemente ou não, uma renca de conteúdo. Quando se trata de inglês, aí eu acho um pouco complicado. Eu falo, gente, que legal, né? Não tem algo novo que você fala assim, Ah, o teacher van vai criar algo novo. Gente, tudo lá, né? E aí a questão é, mas como que o cérebro interpreta essa informação? Como é que ela passa por dentro da sua cabeça? Isso vai te ajudar a falar inglês melhor? Bom, se você quer assimilar vocabulário e isso funciona pra você, eu acho que funciona muito bem. Funciona como um aplicativo tipo Duolingo. E você vai assimilando um monte de coisa. Entendeu? Agora, imagina uma criança. Ela não consegue conversar com você. Tá bom? Mas ela consegue falar assim. Você fala pra ela assim, porta. Aí ela, door. Aí você fala, janela. Window. Aí você fala, cavalo. Horse. Preto. Black. Acontece muito disso. Talvez você já fez isso, né? Eu também sou pai. Então, às vezes, eu posso já ter feito isso, né? Você fala assim, ah, que legal. Meu filho sabe os animais em inglês, né? E talvez ele saiba elephant. E na onde ele mora, que é o caso nosso aqui, gente. A última vez que eu vi um elephant foi num circo, quando isso ainda era permitido. Tá bom? Então, assim, ou seja, ele aprendeu uma palavra que dificilmente ele vai usar no dia a dia ou pelo menos numa frase comum. Tipo, gente, corre que lá vem o elefante, né? Run for your life because there comes the elephant. Então, beleza. Aprendeu. É importante saber falar elephant. Mas é útil. Me ajuda na minha entrevista de emprego? Me ajuda, né? A conversar com alguém? Aí, fazendo a pergunta, mas é retórica. Você sabe que não, né? Então, são objetivos diferentes. Quer assimilar vocabulário? Quer ver curiosidades e tal? Poxa, vai lá e vai vendo esse tipo de conteúdo. Vê quem você gosta de seguir. Então, clica lá, curte e acompanha. Agora, não. Eu quero aprender inglês. Tá? Então, existem aí estruturas. Existem coisas muito legais que você não vai aprender num vídeo de 30 segundos. Nem em mil vídeos de 30 segundos. Porque você precisa de uma sistemática. Você precisa de alguém que já percorreu essa estrada. e aprendeu, vamos dizer aqui, no meu caso, né? Tá lá desde 1900 Guaraná com rolha. Já aprendeu aquilo tudo. Viu maneiras mais fáceis e mais rápidas de ensinar. E maneiras que é possível gravar mais e mais rápido. E aí, é muito mais fácil você pegar esse caminho. Falar assim, ah não, vou fazer aula com o teacher Ivan, né? Com alguém lá da The Flash School. E vou pegar esse caminho mais curto, né? E aí, lógico, né? No decorrer da nossa caminhada, você vai consumindo aplicativos, TikTok videos. E assim por diante. Eu recomendo, né? Acho que você tem que ter contato com o idioma. Mas quer uma dica melhor? Pega um filme e vai assistir um filme, ok? Tem aí um episódio nosso que fala, né? Sobre filmes e séries em inglês e tal. Os benefícios, como que eu faço. Se é com legenda, sem legenda, etc. Então, por exemplo, se você tá naquele ponto em que você ainda assiste filme dublado. Filme em português Brasil ou português Portugal, né? Dublado. Não, para com isso. Primeira coisa, coloca em inglês, áudio em inglês. E coloca legenda pra você entender o negócio, o filme, o conteúdo. E se você tá num certo nível já legal, coloca legenda em inglês já. E depois, na hora que ficou regaçante, aí tira a legenda, né? Vai só curtir, né? E de repente pegar aquilo que faltou, né? Já fica aqui uma dica, né? Hoje, por exemplo, uma aluna falou, ah, teacher, foi difícil esse filme e tal. Eu falei assim, ah, então deixa eu te ajudar. Na hora, baixei a legenda do filme. A gente viu os primeiros dois minutos, assim, o texto. E, poxa, ela falou, nossa, agora sim. Realmente, se der play, eu consigo entender melhor aquilo que vai ser dito, né? Então, a gente seguiu nessa linha aí. Então, o que eu quero dizer em tudo isso pra vocês, né? A gente precisa ter começo, meio e fim. Então, se você fica consumindo coisas picadas, né? Você vai ser como essa criança que consegue falar monkey, horse, elephant, blue. Mas não consegue tocar uma conversa numa boa. Hey, how's it going? Are you good? You're good. Let me tell you about my day. E a pessoa, blá, 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 e fala tudo aquilo. Aí, fala, caramba, que legal. A pessoa fala inglês de verdade, né? Não que ela não precise do vocabulário, mas a maneira como ela assimila esse vocabulário faz muita diferença. Porque a gente tem, lógico, né? Daqui a pouco você fala, ah, teacher, você tá falando isso, mas você tem TikTok também e posta vídeos curtos lá. Claro, porque eu não tô falando que não funciona, né? Mas eu tô explicando pra vocês que a maneira ou o objetivo pelo qual você tá buscando isso pode não ser o ideal pra você nesse momento que você tá me ouvindo. Tá bom? Talvez depois sim. Mas nesse momento, será que é o ideal? Né? Então, uma coisa que eu percebi e aí, ah, eu vou acabar fazendo, né? É, geralmente, quando você pega alguém que está ensinando inglês em mídia social como TikTok, você clica no perfil e quando você clica lá, tem uma renca de link e propaganda indicando você pra comprar os cursos daquela pessoa, né? Então, ali é um caminho pra se monetizar. Tô falando e pode ser que eu use mesmo, tá bom? Né? A gente precisa manter, né? A escola e assim por diante. É, mas pense só. Talvez o fato de esse caminho te levar pra um outro lugar não quer dizer que seja a melhor maneira de consumir conteúdo, tá bom? Então, tô falando porque daqui a pouco pode acontecer sim de ter os vídeos do Teacher Ivan lá ensinando pedaços de inglês, né? E vai ter, com certeza, o site da The Flash School e você clica aqui, compra da gente um curso e tal. Claro, a gente faz com carinho, grava com carinho, faz as coisas bem feitas, né? Mas, tá aí um alerta pra você pensar. Ah, não, isso aqui me atende, ó. Nossa, eu melhoro meu inglês demais com esses vídeos aqui, né? Assim, assim, assado. Perfeito, continua. Agora, se você tá falando, Teacher, eu consumo pra caramba isso, mas eu não tô conseguindo falar inglês. Então, invista melhor o seu tempo, tá? Sai do TikTok e vamos fazer aula, vamos seguir um vídeo curso, tá ok? Se você clicar lá no nosso site, theflashschool.com, o link costuma tá aqui embaixo, tá bom? Você vai lá em cursos, aí a gente explica lá sobre nossos cursos e tem lá cursos em vídeo. Aí abre uma paginazinha onde você tem dois links lá, por exemplo, pra você ver o inglês pra viagens, né? Tem o nosso curso em inglês para todos, com foco em entrevista de emprego. Aí você clica lá e vai ver o que a gente tem pra oferecer também em vídeo, tá bom? Agora, quer fazer uma coisa bem legal? Então, não deixe de clicar aí no botãozinho inscrever, ok? Seja um seguidor do nosso podcast, isso aí ajuda pra caramba, né? Vai lá no nosso Instagram, arroba theflashlanguageschool, né? E acompanhe todo esse nosso conteúdo aí. Eu espero que essa parte do TikTok tenha ficado clara pra vocês, tá bom? Depende muito daquilo que você realmente quer, daquilo que você realmente precisa, mas ficar consumindo um conteúdo picado, né? É como você ler um pedacinho de cada livro. E aí, no fim, você não consegue contar nenhuma história inteira. Então, eu acho que é muito legal você parar pra pensar, geralmente, o que impede alguém de fazer inglês, né? Se for um tópico legal, comenta com a gente lá no nosso site ou aí no seu player de podcast. Por que você quer aprender inglês e o que te impede, né? Em muitos casos, pode ser o financeiro. Ah, então, devido ao financeiro, eu preciso de um curso gratuito, eu preciso de uma outra situação, eu preciso de um curso em vídeo, em que eu pague ali, igual os nossos, você paga lá uma taxa uma vez só, precinho, e pronto, o curso é seu pro resto da vida. Você pode fazer, deixar alguém fazer com o seu login, quantas vezes você quiser, né? E tudo mais. Então, pode ser a situação. Ah, não, teacher, financeiramente dá, encaixa no meu financeiro. Legal. Então, por que não pegar esse atalho? Ou seja, é um professor, uma professora que já passou por aquela estrada, já ralou, já gastou muito tempo perguntando coisas pra outros teachers, ou como eu, gastou tempo tendo aula com o nativo, só pra melhorar a pronúncia, pra poder falar, não, agora eu vou ensinar brasileiro direito, né? Que foi o que eu fiz no começo da minha carreira. E aí você fala, não, aí beleza, eu vou estudar inglês ali com alguém que já percorreu a estrada e sabe como ir mais rápido. Porque é isso que a gente quer, ninguém tá aqui pra perder tempo. Então, analisa direitinho, tá bom? Esse é um episódio que ajuda a refletir. Aí você para, pensa, tal, analisa, vê o que é prioridade pra você. Às vezes o que a gente acha que é prioridade, depois a gente vê que não é nada, né? A gente fala que é prioridade, mas não corre atrás. Então, opa, se o inglês for prioridade, clica lá, manda um zap pra gente, liga pra gente, faz o que for preciso, manda e-mail, a gente checa, tá bom? A gente confere. Então, entra lá, manda e a gente vai ter prazer em atender vocês, tá bom? Bom, esse foi o episódio nosso aí de hoje. Será que dá pra aprender inglês usando o TikTok? Ah, você agora já descobriu. Então, ouça mais conteúdos aí do inglês para brasileiros e vai ser sempre um prazerzão a gente trazer coisas novas pra vocês aqui no nosso podcast, que você sabe, é o mais gostosinho da internet. Você sabe disso. The most delicious podcast to learn English. Eu sou o professor Ivan, foi um prazer estar aí dentro da sua cabeça, no seu ouvidinho, e a gente se vê no próximo episódio. Take care and bye-bye. English for Brazilians The most delicious podcast to learn English.